Máquina marca Eiki, é de fabricação japonesa e ela é automática a carregar o filme. Os filmes ficam em bobinas destas aqui assim. Eu vou tirar primeiro antes para mostrar como é que a máquina fica antes de se colocar o filme nela. A máquina fica assim. E assim, e fica dentro desta caixa. Abrimos, temos a máquina assim, depois tiramos, colocamos sobre a caixa conforme ela está. E levantamos logo isto. Fica aqui assim. E assim. Suponhamos que temos aqui o filme dentro da bobina. A bobina que tem o filme fica logo aqui neste pé. Fechamos, tem uma ponta, aliás o filme tem que sair daqui, deste lado. Colocamos aqui, assim, a ponta e fechamos. Terão visto alguns dispositivos da máquina a fecharem, é porque apertaram o filme lá, a ponta. E esta colocada aqui, vazia, que é para receber a ponta que há de vir daqui. Pronto. Fazemos assim. Se ela estivesse ligada na corrente elétrica, não sei se ela está boa. Então, logo estaria a andar. Fazia assim. O filme vinha para aqui e a ponta. E enrolava aqui. Os dois juntos estariam a... Um a ceder, o outro a enrolar. Assim, desta maneira. E três. Está a projetar no ecrã. Deste lado aqui é o som. Logo, ligamos o som. É deste lado. A pessoa que está a projetar pode estar a fazer comentário daquilo que está a projetar. Liga aqui. Isto aqui tem um amplificador que emite o som. E o som. Coloca-se o alto-falante que o... O amplificador dá para aquele ecrã lá. A distância que a gente quisermos. Isto pode projetar até uma distância de cerca de uns 10 metros. Num ecrã um pouco maior. Se aproximarmos o ecrã perto da máquina, significa que temos a imagem a este tamanho. Um pouco mais longe, um pouco maior ainda. Só que, muito mais longe ainda, pode perder a nitidez a imagem. É o fome. Olhamos para o ecrã, mexemos, até vermos suficientemente, ou muito bem, nítida a imagem. E deixamos aí. Eu vou fazer um pouco mover estas bobinas. E este lado, que tudo é movido por este motor, quando ligado na corrente, e tudo move assim. Quando um cede, o outro recebe. E quando acaba o filme aqui, a ponta passa daqui num dispositivo, desliga sozinho. O carregamento e o descarregamento do filme é automático nesta máquina. Fechamos. Fechamos. Fechamos.